Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Sebastian Vettel estava fazendo uma boa corrida de recuperação nesse grande prêmio da Inglaterra até que veio o safety car ocasionado pelo Esteban Ocon. Ele decidiu não fazer uma parada para colocar pneus macios e acabou não tendo um bom rendimento ali na parte final da prova, terminando na nona colocação. E depois da corrida ele deu os parabéns para si mesmo, afinal de contas ele estava fazendo 35 anos ontem e também ficou feliz pelo Mick Schumacher ter marcado os primeiros pontos dele na Fórmula 1. P9, desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Bem, primeiro, obrigado por uma boa recuperação, uma boa recuperação. Uma boa recuperação. A car foi um pouco melhor na corrida do que foi agora este dia. Acho que fizemos bem na estratégia, então... Só no final, talvez... melhor para ir no Reds. Sim, exatamente. A ótima driver, mate. Acho que, sem a segurança de segurança, você teve que ser. Então, bem feito de sua parte. Bem feito, boys. E feliz aniversário. Exatamente, feliz aniversário. E feliz aniversário, cara. Feliz para o Mick, também. Sim. E feliz aniversário. E feliz aniversário. Exatamente. E feliz aniversário.